Nessa propriedade que a gente está aqui, nós tivemos um fato muito interessante. Tinha um equipamento aqui que estava para se trocar. Não, não funciona, está dando zero, não tem jeito. Coloquemos na cerca realmente, não saía choque nenhum. Pô, mas então realmente eu acho que é o equipamento. E daí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rolyson Cordeiro, sou especialista em manejo de pastagem com cerca elétrica. Nós estamos aqui em Dracena e olha só que interessante. O equipamento aqui estava condenado, não tinha mais o que fazer. Tinha até me pedido um cordeiro, traz um outro aí, porque eu acho que esse aqui foi para o pau. O que aconteceu? Aqui nessa propriedade nós instalamos o mesmo metrificador que estava para troca, vamos dizer assim. Tinha estragado por eles, que é aquele ali, um 250 SL. Quando eu liguei aqui, incrível que pareça, a cerca deu um ponto, alguma coisa. O que deu? Então esse equipamento foi para o pau. Começamos a olhar, descobrimos um monte de defeito de curto, problema encanto. E resolvemos o problema e agora está lá o gado. Vai aparecer uns vídeos do gado levando choque. O gado estava aqui há um período já grande, sem choque. E isso aconteceu que, claro, se danificou um pouco a cerca, quebraram algumas cercas. Mas o rapaz estava falando para mim aqui que, mesmo assim, mesmo não tendo choque, mesmo ficando muito tempo sem choque, os animais estavam respeitando a cerca. Então teve, acho, dois arames quebrados, apenas e duas porteiras arrebentadas, o restante funcionando. Mas o mais interessante é que o equipamento que estava condenado está dando hoje 10 mil volts na cerca. Então, mais uma vez, isso me motiva muito cada vez que eu vou a campo, porque assim, está claro que equipamento, com certeza, tem que ser bom, tem que pegar o melhor possível. Existe hoje muita coisinha, muito barata no mercado. E esse produto barato acaba ocasionando um monte de defeito. Não funciona a cerca, essa é a verdade. O barato que custa caro. Então, para mim, está claro o seguinte, que o aparelho tem que ser o melhor custo-benefício para a sua propriedade. Quanto melhor, quanto mais forte o equipamento, melhor. Mas também não adianta você ter um equipamento muito forte, numa cerca muito pequena. Não adianta, é uma loucura, né? Então, aqui foi feita uma instalação, foi corrigido todos os erros. E o equipamento que estava ali para troca, para ser mandado embora, para ser devolvido, está funcionando 100%. Aqui a cerquinha, o gado está lá embaixo, tudo gado nelore. Tem alguns alberdinhos no meio, mas solucionamos o problema. Choque bombando com o mesmo aparelho, isso me motiva muito. Para mim está claro que não é só o aparelho, é a instalação, é o principal. Quando se faz uma cerca bem instalada, positiva e negativa, tudo isolado, bem aterrado, finalizando os cantos da maneira correta, graças ao meu bom Deus, até hoje eu não perdi para nenhuma cerca. Então, isso me motiva a saber que nós estamos no caminho certo. Então, se você tem problema na tua cerca, se você tem problema na parte de cercar as animais, fazer piqueteamento, acha muito caro fazer cerca tradicional, entre em contato conosco, vamos fazer cerca elétrica. E você que tem cerca elétrica e não está tendo sucesso, entre em contato conosco, nós estamos aqui para te ajudar a resolver esse teu problema. Tenho total convicção que tem como segurar qualquer tipo de animal com cerca elétrica, porque nós temos uma experiência de oito anos a campo, visitando, fazendo, instalando. Instalando cinco anos, mas já faz oito anos que a gente trabalha com essa tecnologia e estamos muito felizes com os resultados. Então, você vai ver agora um depoimento do meu amigo aqui da fazenda. Resolvemos os defeitos e agora o rapaz está vindo lá. Eu quero que vocês escutem ele falar. Não falei que ia gravar, então vai ser de supetão mesmo. Mas vocês podem ver lá, o gado. O choque que não tinha nada no equipamento. Agora está segurando o gado no Delore. Dando 10 mil volts na cerca. Vamos falar com o homem que é o chefão de todos aqui. E aí, meu amigo? Beleza? Se apresenta para a galera aí. Beleza, gente? Me chamo Alex, daqui de Dracena, São Paulo. E chegamos aqui e estava com um problema que parecia impossível. Dava até como máquina descartada. E trocar. Mas nada como o professor. Não, que é isso. O que a gente fez, né, Alex? A gente pegou uma máquina que estava ali para ser trocada, né? Na verdade, foi levar até no eletricista e disse, ó, está funcionando. Mas vejo que o pessoal que fabrica, testamos a máquina, que colocamos. Quantos volts está dando na cerca agora? 12. 12 mil volts na cerca. Depois, uma máquina que era para estar estragada. O detalhe importante, Alex, que estava até comentando no começo, que você precisa fazer, claro, que o equipamento é muito interessante. Quanto mais forte o equipamento, mais fácil instalar a cerca. Porque pode até ter um defeito ali que vai embora, né? Mas assim, galera, o que acontece? A cerca elétrica, ela é equipamento bom? Com certeza é equipamento bom. Já falei antes. Mas assim, você precisa ter uma instalação correta. Se a instalação for correta, Alex, concorda que funciona o choque? Sim. Segura os animais? Com certeza. Quanto tempo estava sem choque aqui? Ah, uns 40 dias. Uns 40 dias sem choque. Então assim, mas 40 dias, mas não estava toda a cerca arrebentada? Não. Mesmo assim, o gado está respeitando? Sim, sim. Vocês viram? Então assim... E eles vararam de um tempo para cá. Pelo menos uns 15, 20 dias ficaram calmos, sem dar um problema. Como se estivesse piqueteado. Olha só. Então chegamos aqui hoje, corrigimos os problemas que tinha. Um local ali a gente teve que isolar, porque vão ter que limpar para ver o que está acontecendo com aquela cerca, porque não achamos o defeito assim, a olho nu. Mas então você aconselha a galera a trabalhar com cerca elétrica? Isso. Fácil demais? Demais. Como é que é o manejo? Facilita bastante, não? Ixi, demais. O gado acostuma. Você pode, com o tempo, você pode ter o agar totalmente desligado, porque o gado vai pensar que está tudo ligado. Que louco, né cara? Então, e gado nelora, né cara? Deixa claro que não é um gadinho manso. Então, está aqui a dica do Alex, que trabalha há 10 anos na propriedade. Há pouco tempo trabalha com cerca elétrica, né? Sim, comecei agora. Começou agora e está satisfeito? Demais. Então está aí, ó. Para você também que tem dúvida, entra em contato conosco e vamos resolver os seus problemas. Usa o indico, isolar. Aê, meu amigo. Valeu. Valeu.